É muito comum a crença de que mulheres têm prazo de validade para reprodução, e conforme a medicina, os indicativos apontam que após os 40 anos, as possibilidades de uma mulher conseguir engravidar naturalmente são difíceis. Com o avanço das técnicas de fertilização, muitas mulheres maduras conseguiram realizar o sonho da maternidade. Segundo dados do IBGE, atualmente, a taxa de mulheres que adiam à maternidade cresce e o número de gestantes com mais de 40 anos aumentou cerca de 33% entre 2009 e 2019. Com o passar dos anos, as mulheres têm preferido deixar a maternidade para uma fase onde as coisas estejam mais tranquilas em sua vida. O anúncio da gravidez de Cláudia Raia ressaltou ainda mais a tese de que é possível ser mãe em uma fase mais madura. Apesar de ser mãe de dois filhos, a atriz nunca escondeu o desejo que sentia de engravidar novamente. Segundo os ginecologistas, engravidar espontaneamente após os 50 anos é raríssimo, mas a atriz global mostrou a todos que a idade não é impeditiva para realizar o sonho de ser mãe. Agora, eu gostaria de dar uma pausa e pedir o seu apoio nesse canal. Então, já deixa o seu like nesse vídeo e se você ainda não é inscrito, já se inscreve e não fique de fora desse universo tão incrível. Segundo o relato de Cláudia, ela nem desconfiava que isso poderia acontecer e ficou impactada com a notícia. A ginecologista da atriz solicitou um exame beta-HCG para descartar as possibilidades de que os sintomas que a atriz estava sentindo eram de uma gravidez. E Cláudia confessou e chamou a médica de louca, pois já tinha 55 anos e em sua cabeça era impossível ela ter um outro filho. Mas a artista disse que não resistiu à curiosidade e nem esperou o resultado do exame de sangue sair. Ela foi a uma farmácia e comprou um teste desses caseiros de fazer em casa. Teve a feliz surpresa de estar gerando. Meu Deus do céu, tô grávida. Como é que isso aconteceu? Disse ela em seu discurso. Apesar de não ter revelado se fez algum tratamento de fertilidade, Cláudia contou que ficou muito surpresa com a descoberta de uma gestação com mais de 3 semanas. E aí, gostou desse vídeo? Então nos diga se você teria coragem de engravidar com essa idade. Um grande beijo e até a próxima!